Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda a ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar No amor Coragem Pois amor assim Só um Agora é vida sem razão Porque Tentando orar E os pós Em você A sua ausência Mais e mais De paz Pediu amor E devolveu Saudade Agora é vida sem razão Por que Tentando orar Eu só Eu só receio Você A sua ausência A sua ausência Mais e mais De paz Pediu amor E devolveu Saudade Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer